Eu sou da seguinte filosofia, pra mim tem que ter qualidade na abordagem. O que é qualidade na abordagem? Cara, tem cara que acredita que tem que... No começo de carreira você vai abordar 20 caras, 30 caras, até você pegar um negócio chamado tirocínio. Aconteceu uma coisa comigo que eu acho muito interessante. Sobre tirocínio. Teve um latrocínio, né? Na verdade ficou tentado, o cara acabou depois não falecendo, mas um cara roubou, tentou matar um senhor de idade. Ele saiu todo ensanguentado e eu patrulhando. Tava de tático, patrulhando. E foi coisa de 10 minutos depois que ele cometeu o crime. Falou, ó, um indivíduo caído ao solo, ensanguentado. As pessoas aí falaram que em princípio tentaram roubar, ele reagiu e o cara tentou matar ele. Passou as características, camiseta. Por isso que eu te falo de abordagem. Você falou, vou só abordar do sempre. Pra mim o que vale é tirocínio. É sempre, sempre. Sempre não. Enfim, tô no patru, vejo ele subindo no contrafluxo, um cara. Só que falando pra mim, vamos dizer, camiseta preta e bermuda branca. Tava subindo e provavelmente esse cara estaria como? Ensanguentado. Concorda comigo? Acabou de deixar um senhor todo ensanguentado, colocou a mão no crime. Tá subindo um cara com outras características, outra roupa. Ele subindo. Fui lá, abordei e falei pra equipe, ó. Vamos abordar aquele cara ali. Abordei ele. Ideia, ele rachou. Senhor, na moral, foi eu que acabei de roubar ali e tentar matar o senhor. Grampo nele. DP. Só que toda ocorrência, ela não acaba no DP. Você ainda tem o fórum. E é interessante que quando eu fui apresentar essa ocorrência, lembro que a advogada do criminoso, né, ela acabou me perguntando assim, mas por que você abordou ele? Falei pra ela, tirocínio. Não, mas me explique. Não tá escrito em lugar nenhum tirocínio. Falei pra ela. Sim, tirou uma viatura, patrulha de verdade, casse, aprenda, por cinco anos, eu não vou precisar te falar mais nada. Você vai saber o que é tirocínio. Porque se eu te falar mil palavras aqui, eu não vou conseguir explicar o que é tirocínio. Não adianta, tirocínio não tá escrito em lugar nenhum. Não é só bombeta, não é só tatuagem, não é só camiseta. Tem cara que vai passar do meu lado tatuagem da carpa e eu não vou abordar. Tem cara que vai passar de terno e gravata e eu vou abordar. É um movimento estranho, né? Assim, o tirocínio... Uma coisa, né? Tem muito polícia que aborda, não. Não adianta abordar mil pessoas. Eu quero abordar mil pessoas, não vai virar nada. Você tem que abordar três... Assim, pra mim, o cara quer me convencer, um policial que trabalha na minha companhia, no meu pelotão. Ah, chefe, eu abordei mil caras. Beleza. Chefe, eu abordei três caras. Dois foram presos. Caralho, sensacional, meu. Sim. Porque o cara que tá ali... O cara que tá ali...